E aí, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Galego, sou professor de artes marciais, trabalho com o meu corpo praticamente, vivi muito tempo a vida de atleta, treino onde proporciono às pessoas redução de peso, retomada de consciência, porque eu creio que a grande mudança vem de dentro para fora. Decorrente disso, eu fui convidado para participar do podcast do Dr. Ozônio, junto com o meu amigo Augustão, amigo de longa data. E lá eu conheci um pouquinho mais, profundamente, sobre o ozônio. Ele conversando comigo, eu já tinha feito alguns tratamentos, mas de maneira superficial, do qual eu sabia como funcionava, mas não com tanta profundidade. Você já usou ozônio nesse primeiro esporte? Já, já. O que foi que você tinha? Você tinha uma dor? Lesão. Isso é quanto tempo? Deve fazer mais ou menos dois anos, três anos. Faz um tempo já, você já pode fazer de novo. As clínicas estão de portas abertas aí. É um convite que já está feito para ele. Foi então que, conversando com ele, eu cheguei à conclusão que estava na hora de fazer novamente, devido à manutenção do corpo e sabendo todos os benefícios que isso pode gerar. Então, eu iniciei um tratamento, do qual tenho feito semanalmente, para que eu possa ver a longo prazo aí os benefícios. Hoje, eu tive a oportunidade de fazer o home care. Como meus dias são corridos, eu optei por hoje virem até em casa. Tenho agenda lotada hoje, então. Economia de tempo, deslocamento, se tornou muito fácil. E também, o procedimento é bem semelhante ao da clínica. Todos os recursos vêm até mim, então, recomendo também, porque dessa forma você pode otimizar seu tempo. Estudando a fundo, assim, você já consegue enxergar os benefícios que eles são visíveis, né? Palpáveis para as pessoas que possuem uma saúde debilitada. No meu caso, para eu conseguir notar os resultados é sempre em longo prazo, porque eu já levo uma vida de atleta, eu me alimento bem, mas para você que não se alimenta bem, que tem feridas abertas, você que é uma pessoa que ainda não tomou essa consciência de cuidar do seu corpo exatamente de dentro para fora, que você possa tomar uma decisão, que você possa hoje ser encorajado a fazer aquilo que deve ser feito. Se você busca conforto, comodidade, um tratamento eficiente, pode buscar a doutor Neuzani, tenho certeza que vai te ajudar demais. Tamo junto, recomendo! Tchau, tchau!